Ei, tamo de volta com mais A Yuden Chronicles 100 Heroes Galera, eu acabei de farmar uns materiais aqui Pra entregar pro personagem Nós vamos estar recrutando dois personagens de uma vez só, talvez três E vamos lá Eu achei um... Eu achei um item que é pra aquele... Aquele cara chamado Johan, que queria uma rosa Foi farmando escaravelhos na porta de Badavin Que foi esse incensário rosa e amarelo Talvez seja o que ele quer Acho que é o item que ele queria E eu peguei os materiais que eu preciso dar pro outro garoto que é um artista Que são madeira mística, minério de ferro e osso de fera medonha Vamos lá Aí a gente já vai estar matando dois personagens aqui de uma vez só, né? Já vai estar recrutando dois carinhas aqui Logo de uma vez só, vamos lá Aí a gente tem que derrotar a Reina lá em Badavin Vamos ver É... Era isso mesmo Caramba, você conseguiu? Você trouxe o que eu precisava Agora posso finalmente acender o pavio da minha visão? Ah, sim, sim, sim Que a explosão comece Isso significa que você se juntará a nós Sim, obviamente Sua cidade em breve estará em chamas com a minha paixão Minha oficina explodirá de liberdade E lá criarei tudo o que seu coração desejar Eu tô um pouco assustado Ah lá, a Cid entrou a equipe, galera Ah lá, a arte explosiva, o Deidara, mano Só falta ter os buraquinhos na mão A boca na mão Vamos lá Agora vamos recrutar o próximo personagem Eu fiquei um tempo farmando na porta de Daba Vim Até vim escaravelhos Aí eu peguei o item raro E trouxe aqui Pra avaliar Que nada mais é do que esse incensário aqui Eu consegui um gato de madeira Que é um item barato Depois do incensário Eu tive sorte Eu farmei pouco Vamos lá Ah, Noah Encontrou algo inspirador Serve isso? Ó Minha nossa, veja isso Deve ter sido muito difícil de conseguir Precisei caçar um pouco Mas falei com um nobre amigo Que me obrigou A encontrar esse item em particular É, foi o Junkies, né? Quem fabricou isso Deve ter passado a vida inteira Negando a intimidade Para derramar seu coração e alma Em seu ofício E agora vivem Nesse incensário Um presente final a você A mim e a todos nós Significa que você gostou? O falecido pai dela Tinha um desses na coleção O pai de quem? Hã? Ah, perdoe-me Só pensando em voz alta Adorei, Noah Você e seus amigos Têm um gosto refinado Se junta a nós Foi a condessa que escolheu Não foi? A rosa amarela Muito apropriado Não devo mais fingir Ser um mero buscador De prazer Meu nome é Johan Gavula Lorde de um estado soberano Que permanecerá Sem nome E minha nobre obrigação Não diz que meu caminho Não diz que meu caminho é com você Agora Ah lá Johan entrou na equipe Lorde convencido Ele é DPS? Será? Aguardarei em seu castelo Bom senhor Até a próxima Legal 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 Vamos vender aqui Uns negócios aqui Vamos vender o gato de madeira Eu vou ficar com o incensário amarelo Porque eu não sei se a gente vai usar Vamos voltar pro castelo agora E vamos construir As salas desses personagens A gente tem que dormir pra continuar a história Mas antes eu vou derrotar a reina Eu vou mudar Eu vou ter que mudar o grupo Pra derrotar a reina Vou ter que colocar o ferreiro Pra aumentar o nosso dano E blá 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 Whisca sachê Mas a gente consegue Vamos lá Chegamos Aqui Oficina Essa oficina permite fazer trabalhos artísticos Eu fiquei curioso Quero saber o que vai ser Alá Ok Minério de platina Chifre de fera épica Remodelar a oficina Depois a gente vai pegar isso aqui Sala misteriosa Caguei Cadê O que tem aqui Cadê o nosso Personagem Que a gente recrutou E a gente precisa Fazer as coisas aqui com ele Ou ele é guerreiro Deixa eu ver Eu acho que ele é guerreiro Eu acho que ele não é Eu acho que ele é lutador Cara Eu acho que o personagem é lutador Tenho quase certeza Tem o roteiro do chapéuzinho vermelho Eu ainda não tenho esse cara aqui pra recrutar Eu provavelmente vou ter que ir numa cidade Que a gente já visitou Cadê o cara Caramba Cadê o cara Eu acho que ele é um Eu acho que ele é um guerreiro Esse pessoal Ele luta Vamos ver aqui Talvez eu mude Ah Vou fazer o seguinte Se ele for guerreiro Eu vou trocar o personagem Vamos lá Formar grupo Vou tirar o samurai Porque o samurai é meio fraco Ah Olha lá Johan Ele é arremessador Ele é um porradeiro Talvez fosse bom colocá-lo atrás aqui Por outro tá upando Todo mundo aqui é longo Olha Vamos fazer o seguinte Vou tá tirando o samurai Eu vou tá tirando o samurai Deixa eu ver aqui Samurai Banzai O samurai tá bem fraquinho Na moral Ele tem só uma runa forte Que é a habilidade dele de corte Que ele sacrifica uns ataques Mas ele não tá valendo a pena Ser levado não Na party Por enquanto Talvez quando eu pegar alguém Que se compare a ele Eu vou levá-lo comigo Vamos vir aqui Formar grupo Samurai Vai embora E você pra cá Eu acho que eu vou Deixa eu botar o Botar o cara aqui Cadê ele? Pronto Coloquei ele na frente Porque eu sou burro Eu preciso tirar ele Eu vou tirar a Cassandra Deixa eu ver se eu posso Colocar outro personagem aqui Vamos colocar o Douglas Que é o ferreiro Ah não Tá vamos mesmo assim Vamos colocar o Douglas Eu acho que esse grupo Consegue derrotar Eu tô com a dúvida Que mortal Por enquanto eu não vou Tá levando o Johan Vamos tirar Vamos levar esses personagens aqui E vamos lutar contra A Reina Vamos lutar contra a Reina Por enquanto Depois a gente volta aqui E recruta esse cara Talvez eu até troque pra Reina também Seria interessante Cadê o ferreiro? Eu troquei Acho que eu troquei Eu troquei Eu tô ficando doido Vamos lá Tô ficando doido E quase que o vídeo de hoje Não saiu hein galera Por causa de queda de luz Aqui mano Viver no Rio de Janeiro Não é pra Amadores Vamos lá Vamos pra Badavin Eu acho que com o bônus De dano do ferreiro A gente consegue derrotar A Reina Eu acredito que tenha Que dar bastante dano nela Mas a gente consegue Vamos lá Eu vou usar os tubarões Eu vou arrancar Muita vida dela Vamos lá desgraçada Vamos lá Você Acho que eu vou bater Bate com você Você Esmaga aqui Deixa eu ver Carrega aqui E Bate aqui Não tem o que fazer Ou tenho que usar aqui Com o Kuroto Encantamento de vento Uai O ferreiro não buffou a gente Galera O ferreiro não buffou a gente Cara O ferreiro era pra ter Aparecido Buffado a gente Mas ele não buffou Estranho Cara Hum Vamos lá Vamos dar um dano Nela aqui Lágrima do Deus Vamos só atacar O ferreiro não apareceu Pra buffar a gente aqui Talvez a gente vai ter que fazer De novo a luta Porque o cara não apareceu Boa Quebrei o escudo Da desgraçada Vamos lá Tem pouquíssimo dano Nela Cara Vou te dizer Vamos lá Combo do tubarão Porte Oscilante Hum Eu acho que não vai dar não Enrolador lateral Tiro fofo Não vai dar não Tenho quase certeza Que não vai dar Tem que dar muito dano nela E o ferreiro não buffou dano No nosso personagem Vamos ver o dano dos tubarões Como é que vai ser Caramba Pouquíssimo dano A gente não tá forte Pra dar dano Nessa mulher ainda Vamos lá Definitivamente A gente não tá forte Pra dar dano nela Bate Ah Não tem o que fazer aqui não Escudo Tiro fofo Golpe flamejante Não deu Droga Bom Aparentemente Eu não tenho a droga Do dano necessário Pra derrotar Essa personagem Cara Eu vou fazer o seguinte Agora que eu liberei o teleporte E já fiz a história do Do Seig Vamos ir até o lugar aqui Que ele tava Na história dele Que era a cidade de Ardnail Dá pra teleportar Cara Vamos teleportar Pra Ardnail Pra gente ver Umas paradas Aê Vamos lá Eu não sei Se Ardnail Vão ter runas Pra gente comprar Ou alguma coisa Pra gente fazer De diferente Mas vamos dar uma olhada Deve ter alguém Pra recrutar Aqui Deve ter alguém Pra gente levar Pra nossa cidade Eu acho Eu acho que as runas Daqui Continuam as mesmas Mas vamos entrar Nas lojas De runas E ver E ver se mudou Alguma coisa Vamos ver Ah Vamos vender Item aqui Eu comprei Uns itens De venda Aqui Vamos lá Pimenta Preta Vende Deixa eu ver Tem coisa Que não vende Lugar nenhum Tem coisa Que tá Embaixa Eu vou guardar Vamos lá Runas Eu não acredito Que nenhum Personagem meu Derrota a reina Ainda Depois eu vou ter Que dar uma olhada Nisso Nenhum deles Derrota ela Cara Ela é muito forte Ela é muito Ignorante Vamos dar Dormida aqui Pra recuperar O que a gente Gastou de recurso Opa Quer duelar Duelar É o que Beigoma Ah Ah Eita Espirro do nada Deixa eu ver Ela tem umas Beigoma Ela tem gigas Cacto predador Ah Eu vou tirar Meu cacto predador Deixa eu ver Vamos colocar Aqui o O peixe de areia Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente Derrota essa mulher Aqui Lembrando que Pra continuar a história É só dormir com o Noah Que a história Continua Mas eu quero dar Uma olhada Nas coisas ainda Já recrutamos Dois personagens Eu contava Com o recrutamento Da reina Mas o jogo Não quis Pera Eu tô ganhando A minha Beyblade É de defesa Cara Caramba Tô perdendo Isso aqui Minha Beyblade Nem roda Direito Cara A Beyblade Dela se curou Impressão minha Caramba Vou perder Feio Doido E olha Que a minha Beyblade Tanca Cara Tô tentando Tirar Ah Já era Mano Duas Beyblade De tanque Aí o bagulho É foda Foi por A dela tem Mais defesa E mais ataque A minha Só tinha defesa Vamos lá Eu vou tacar A minha Na beirada Aqui Desgraçada Ah Ela tem Uma de água Toma Nojenta Toma 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 Safada Toma Toma A água Ganhou do veneno Do cacto Agora Agora eu acho Que a gente vai Perder Mas vamos lá Vamos lá Ah 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 Tô dando Mais dano Nela Tô dando Mais dano Nela Nossa Eu não acredito Nisso Caramba Ganhamos Fazia tempo Que a gente não Ganhava Uma batalha De Beboma Né Ok Impressionante Desejo bons giros Obrigado Querida Vamos Vamos ficar Vamos 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 lá O negócio É o seguinte Tinha um Person Tinha um Outro Personagem Aqui Possível De ser Recrutado Que eu me Lembre Aqui dentro Eu acho Que não Tem Aqui dentro Eu acho Que não Tem Mas Definitivamente Do outro Lado Do outro Lado Vão ter Personagens Pra gente Conversar E recrutar Porque Eu me lembro Quando eu Estive aqui Com o Sage Não tinha Como recrutar Mas tinha os Personagens Exóticos Esse cara Aqui não Parece Ser Recrutável Ah lá Beigoma Deixa eu ver Tua Beigoma Ah ele tem Uma Beigoma Forte Mas acho Que eu não Vou duelar Não Ele vai Me dar Beigomas Regulares Ele não Vai me Dar uma Beigoma Forte Ah vamos Lá Aqui se eu Não me Engano Tem um Personagem Pra recrutar Eu posso Estar Errado Mas tem Um Ah esse Maluco Aqui Com certeza Vamos Lá Ah Algo Que precisa Algo Que precisa Meu jovem Na verdade Sim Estou buscando Por novos Companheiros Não necessariamente Lutadores Mas pessoas Que possam Contribuir Com a nossa Cidade Fazer dela Um lugar Melhor Então Imagino Que precisa De um Teatro Em um Um lugar Para encenar Peças E coisas Do gênero Ah lá O teatro Já foi a vocação Da minha vida Porém Ai de mim Minha paixão Foi extraída De mim Igual um Tonno molhado Torcido Hoje em dia Não tenho mais As qualificações Para pisar Num palco Bem Afinal de contas Não sou feito De pedra Uma história Com paixão Suficiente Pode ser Exatamente O que é preciso Para reacender Meu amor Pela atuação Porém Hoje peço Que me deixe Em paz Se tiver No roteiro Do destino Nossos caminhos Se cruzaram Novamente Ok Tem um local Nessa cidade Ah lá Eu consegui Eu tenho Um roteiro Não acho Que seja Uma peça Que faça Ah droga A história Que procuro Terá paixão Tem um roteiro Que a gente Pode comprar Nessa cidade Aqui E eu acho Que está lá Embaixo Vamos lá Eu me lembro De ter visto Um roteiro Nessa cidade Aqui Que a gente Podia comprar E a gente Podia Usar Para conseguir Falar Com esse maluco Aqui E eu não tinha Dinheiro Para comprar Da primeira vez Que eu vim Aqui com o Sage Vamos lá Então galera O script Ele fica aqui Só que ele Tem uma chance De spawnar A cada Trinta Minutos Cara Ah jogo Esse jogo É muito troll Galera Aqui Nessa loja Aqui Tem uma chance De spawnar O script Para peça A cada Trinta minutos Então Nós não temos Nenhum personagem Para ser recrutado Nesse episódio Por enquanto Ah Talvez os personagens De Beigoma Mas aquela menininha Tão forte Que eu não vou nem Perder meu tempo Vamos só voltar Para dentro Do forte do dragão Já que a gente Não conseguiu derrotar A maldita Da reina Vamos derrotar Ela depois Quando todo mundo Estiver forte Vamos lá Chegou um relatório Da colina Aqui Vamos ver O que? Que runa é essa Doido? Eu consegui Uma runa Do sumo poder Que runa é essa Doido? Que isso? Caramba Aumenta a força Em 15% Deixa eu trocar aqui Caramba Doido Aumenta a força Em 15% A força do Noah Você está maluco Cara Isso é mais forte Do que eu esperava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Noah Alto poder Não Cadê o sumo poder? Será que ela é tier 3? Agora estou pensando Ela deve ser runa tier 3 Com certeza Grande sorte Inigualável Cadê o sumo poder Doido? Aqui Vamos colocar isso aqui No Noah Perfeito Caramba Noah agora está Ignorante Vamos lá Vamos dormir Lex Sleep Com o personagem Noah Para a gente avançar Com a história Porque o jogo Simplesmente Me sabotou O maldito do ferreiro Não está Buffando a gente No combate Com a reina E Ela é muito forte E o maluco Lá do teatro Não quer ser recrutado Por favor Descanse um pouco Comandante Noah Ah lá Todo mundo Vem me acompanhar Vai lá Noah Descansa Noah Ok Ah lá A lua Ó Lian Lian É Ah Lian Ok Claramente Há algo errado Então Desembucha Só uma falta De confiança Eu acho Perrielle Me obrigou A ser comandante Mas não tenho certeza De que sou a pessoa certa Para a função É Acho que sua senhoria Meio que te enganou Hein Acha mesmo Ok Deixe-me perguntar algo Como você se sentiu Sobre as coisas Que o Sei E a Yeilu Nos contaram hoje Me deixaram Enojado E furioso E sobre o que aconteceu Com a sua casa Eu nunca deixarei Algo assim Acontecer de novo Obviamente Ok E isso não é o bastante Você é um homem De reações Emocionais Puras Honestas E é por isso Que sua senhoria Te escolheu Para ser o Bambambam E só para constar Eu Bem Eu sei que você Dando o seu melhor Vai me ajudar A me superar também Tá falando sério É claro que ela tá Ninguém tá te pedindo Pra mudar Tudo que precisa fazer É continuar sendo você mesmo Ó Um Mestre Sei Ah Yeilu Eu sinto muito Não ter conseguido Salvar seus pais Não sinta Nós éramos desconhecidos Pra você Você não nos deve nada Eu só Bem Eu queria saber Por que você nos ajudou Apesar de eu entender Completamente Se você se sentir diferente Eu ainda acredito Que haja o bem Dentro do império Então eu continuo Lutando pelo meu lar Mesmo que signifique Traí-lo Então Bem Acho que eu precisava Provar que estava certo Isso deve soar Meio egoísta Pra você Não O motivo Não muda as ações Não muda o que você fez Por nós Quanto tempo Até o Duke Fazer a jogada dele Você diria Não muito Temo que os dados Que recebemos Mostram uma situação Bastante angustiante O próximo combate Será difícil Como você vai cuidar disso Correr até o fim do mundo E cavar um buraco Bem grande Porque temo que seria Exatamente o lugar Onde eu ficaria Fora do alcance Do Duke E o que está te impedindo Eu preciso de uma pá Além do mais Eu optei pela segunda Melhor alternativa Derrotá-lo Confiança é algo Que não te falta Eu tinha a impressão Eu tinha a impressão De que você tinha tomado A mesma decisão É claro Eu tenho uma promessa A cumprir Afinal E voltou para aqueles personagens O canguru e a menina Está lá Está lá A gente ainda não liberou eles Com certeza o castelo Está à frente Então vamos fazer uma visita Pupu Bicho engraçado Ok Acabou Ah pensei que era agora A visita Ok Ah Pera aí Cadê a história Ah História Reunião Não há mais nada a fazer Vá lá fora Ah Ok O jogo me manda sair Olha só Parece a minha mãe Ah Vamos Vamos ir na praça do comércio Rapidão Ah Tem uma parada A gente tem que ver a loja Daquele garoto né Ou então tem uns lugares Para olhar aqui Mas acho que não tem nada Para fazer Vamos ver aqui Comerciante Viajante Tem nada aqui Vamos olhar a loja Do garoto que a gente Recrutou Que faz arte Eu fiquei curioso Ah Vamos ver aqui A loja dele Ah Produzir obra Personalizar cidade Olha só Produzir obra Vamos lá Objeto para sala Ah Tem como fazer Olha a carpete Interessante Interessante Isso é para a sala Do Noah né Isso é para a sala Do Noah Isso aqui Vamos lá Cidade Natal Legal Carpete Do Lorde Quando a gente for no quarto Do Noah A gente equipe essas paradas lá Deixa eu ver Vamos colocar a trepadeira Colocar o mato lá dentro A animação é legalzinha Lâmpada Simples Abajur É o cristiano Lâmpada colorida É mais legal Vazo de flor Monte de pão Planta decorativa Olha Estátua do gato preto Vou colocar essa daqui Vou colocar um boneco De madeira de treino Depois a gente tem que ir lá No quarto do Noah Dar uma olhada Os objetos urbanos São só árvores Árvores de rua podada Tropical Vou colocar umas árvores Do deserto Vamos lá Eu estou gastando Muito recurso Vamos lá Árvore Postes Vamos colocar esses aqui De Arnan Nossa A gente está gastando Estátua do soldado Com armadura Estátua do grifo Eu achei Eu achei a do guardião Mais bonita Vamos lá A arte é uma explosão Doido Vamos lá Personalizar a cidade Bota essa árvore Bota essa árvore aqui Bota esse poste aqui Pronto Essa estátua aqui Perfeito Perfeito Era só isso que eu queria Bom O jogo manda ir lá Para fora Vamos lá Para fora Olha lá Os postes Bonitinhos Vamos vazar daqui De uma vez O jogo O jogo O jogo fala Para a gente Lá Para fora Visitar Provavelmente Trigar Alguma coisa Diferente Alguma coisa Que não tinha sido Trigada Antes Ah lá As gárgulas Vamos embora Ficou bem melhor Ficou bem melhor Com essa árvore Do deserto Não ficou Eu acho Que foi bem Mais bonita Uai Não há mais nada Para fazer Vá lá fora Estou aqui fora Que estranho Que esquisito Não é? Não há mais nada A fazer Vá lá fora Isso é estranho Cara Eu acho Que o jogo Me manda agora Recrutar personagens Né? Provavelmente Provavelmente Agora Eu sou obrigado A recrutar personagens Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Rapidão Ah É Eu sou obrigado A recrutar personagens Provavelmente Vamos fazer um negócio Vamos vir aqui Na colina Da recompensa E vamos ver O que que tem Na última Na última parte Da colina Né? Se eu não me engano Eu nunca estive lá Ainda não tava liberado Se eu não me engano Vamos ver Ah Foi vasculhado Até a metade Droga Vamos voltar Vamos voltar Pra dentro do forte Então Seja lá O que a gente Tem que fazer Agora Ah é Era pra sair Pela porta Cara Que estranho Como eu teleportei Não trigou O diálogo Ah Você tá aí Algo errado Você é quem pode dizer isso Você devia ir ao salão grande Ih Maluco O que será que aconteceu O jogo Que esquisito Eu precisei sair Pela porta da frente Pra trigar diálogo O jogo Não trigou o diálogo Só porque eu Teleportei Ou saí De dentro Da cidade Aê Vamos lá Ei camarada Que bom te ver inteiro Digo mesmo Mas o que você Tá fazendo aqui O império Está se movimentando De novo Parece que o interesse Dele não é mais Eucrish Mas Nore estrela A oeste Nore estrela Claro É um dos três Maiores poderes Da liga das nações Junto com Eucrish E Kenan O duque Não tá nem tentando Esconder seus projetos Na liga a mais O que significa Que qualquer ação Que ele tome Não será nada Sutil Muito embora A nore estrela Seja só parte Do problema Ficamos sabendo De outra ameaça Mas ainda não sabemos A gravidade dela Ah E o império Também tem perseguido A cripta rúnica Com ferocidade Renovada Bem Que problemão Ainda acho Que nossa prioridade Seria chegar A nore estrela Concordo Minhas fontes Têm me contado Várias coisas Por isso Temos que ir lá Ver o que está acontecendo Pessoalmente Eu voltarei a Eucrish Para negociações Se eu Mander para trás De novo Alguém deve estar lá Para segurá-los Segurá-los no fogo Podemos enviar A expedição com você Eucrish Fica no caminho Na verdade Os guardiões Podem oferecer Um caminho melhor Tem uma estrada Através da mata grande Que você chega A nore estrela Muito rápido Além disso Pela floresta É mais fácil Pudir dos perseguidores Ou cercá-los Ninguém conhece Aquela floresta Melhor que eu Nesse caso Vá na frente Com prazer Ok Mais entrou na equipe Garota guardiã Você não tem nada Com o que se preocupar Camarada Alá O canguru Aventureiro ao vento Garu Quem mais vai com você? Ah Eu tenho que escolher Né Ah Eu vou ter que Refazer o grupo Olha isso Tá bom Apoio Vamos lá Um velho Vive sabotando a gente Ah Deixa eu ver Mineiro Pega leve O grupo relaxa Na fonte Antes do combate Eu acho que eu já tenho Dinheiro suficiente Vamos pegar isso aqui Code L Que ele bufa a lente Da gente Antes do combate Ah Quem eu tinha levado Antes como O rei de Jim Eu preciso achar Quem é que tava Com a lente Quem é que tava Com as lentes Que eu ia levar Mano Ai Droga Ah Eu posso levar O Johan Não posso Vou levar Vou levar o viadão Vamos lá Capacete de escama Roube de escama Deixa eu ver Eu posso levar ele Quem eram os outros personagens Agora eu tô na Quem eram os outros Era a velha e o velho Não era? Era a velha e o velho Vamos lá Pronto Velha e o velho Acho que eu vou levar eles Dois porradeiros O maluco das flores aqui E o resto do grupo Simbora Ah Passei o diálogo Sem querer Tem uma entrada secreta Pela floresta lá Boa sorte Noah E nos vemos em breve Em Nora Estrela Caramba Pulei dois diálogos Sem querer mano Na pressa de Eu pensei que eu estivesse Trocando de boneco Naquela mania de Abrir aqui rápido O menu e tudo Jogo sacana Putz Eu tô no andar de cima Pera aí Deixa eu ir pro andar de baixo Que eu vou trocar os itens Do boneco que ficou Que foi o Married Que foi o mago E vou colocar no maluco Ó Pera aí Dá pra falar com a mulher Ah Ah Oi Noah Tudo bem? Como assim? Não sei Você parece meio preocupada É Talvez Acho que posso te contar Alguns grifos foram vistos Um dia daqui Um dia aqui Outro lá Você sabe como os boatos se espalham Então você quer ajuda Pra caçar o grifo? Não Não Mas pelo jeito que o descreveram Fico pensando E se for ele? Ele quem? Ele quem, mano? Tá bom Tá bom, querida Guardiã dos grifos Você não me disse quem Vamos lá Aparato Married Cadê você? Cadê você? Eu vou tirar de você tudo isso aqui Eu vou tirar de você as runas também Mesma coisa pros tubarões, galera Mesma coisa pros tubarões Eles estão fora do grupo Vamos tirar a armadura deles também Não pode deixar Não pode deixar equipado, não Vamos equipar o canguru agora Mudar o aparato do Garu Capacete negro Olha Eu acho que não, hein Caraca, o capacete dele é muito forte, cara Ah, ou de platina é melhor Hum Acho que o dele é melhor Armadura Ah, essa cota é melhor Armadura de honra parece melhor Mas ela só dá mais um de força Não é nem tão forte assim Ahn Mas eu vou equipar mesmo assim Vamos lá Ahn Escudo negro Forte pra caramba Ahn Vamos colocar nele uma Uma habilidade aqui de Acho que aumentar o dano das habilidades dele é melhor, né Ele vai upar de qualquer jeito Eu vou colocar Vou colocar defesa Porque esse cara fica na frente Ahn Ele fica na frente mesmo, né Ele é ba... É Vamos lá, menina Eles já estão com os melhores itens Roupa preta Um monte de coisa Taxa de obtenção de bakuá Vamos lá Runas Caramba, ela já tem várias runas Ok Ahn Runa do vento nível 2 Acho que o encantamento do vento é melhor A runa da água eu vou deixar Porque ela vai curar com ela Vamos lá, canguru Runa da resistência não pressa Vou tirar Vou tirar essa runa Ahn Bota a runa da pedra Runa do poder Alto poder GG, Malu Ahn E runa da o que? Defesa Acho que é Deixa eu ver Ahn Inigualável habilidade? Não Ahn Bruta defesa Perfeito Como ele vai ficar na frente Ele precisa dessas runas aqui Vamos lá Armazena Coloca aqui tudo aqui Guarda aqui tudo aqui Nossa, tem um monte de runa aqui, cara No inventário Olha isso Beleza Agora vamos ver os itens do maluco Do nosso querido Johan Capacete de escamas Terrível Vou colocar uns itens bons aqui Roupa de pano Armadura de placa Armadura preta Pronto E vamos colocar o ito O negócio de XP aqui, né? Ahn Receber a profissão Contra-ataque Pronto Ganho de experiência Quais runas você usa, cara? Espero que você não seja um merda Ele tem runa de poder E runa de habilidade Deixa eu ver Vamos lá Acho que são as únicas coisas que ele faz de interessante Inigualável habilidade Pronto Vamos lá Ótimo Ótimo, galera Já podemos ir embora daqui Aí, vamos lá Aparentemente esse caminho que a personagem falou já sei onde fica Ó Uma personagem nova Ei, eu ouvi dizer que meus parceiros Isha e Garou estavam aqui Poderiam me falar pra onde foram? Tô procurando por Garou e Isha Uma fera mal educada Uma moça que gosta de dinheiro Sei que eles estão aqui Então desembucha Uai Não tão no meu grupo, mas o Garou tá aqui Ei, você É você aí CJ Queria saber quem é que você está perturbando Por que você veio até aqui pra incomodar a gente? Ah, hilário Não fui eu quem sumi A propósito é bom ver que você tá vivo Na verdade, CJ Você desapareceu Quando disse que você e eu deveríamos nos separar e procurar pistas E depois nunca mais enviou sequer uma carta Ah, certo A pista Essa é a razão pela qual eu tô aqui Uma pista pra quê? Ah, bom Espera Quem é você? O prefeito ou algo assim? A mesma coisa básica Espera Estou? Como assim? Não importa Uma lente primeva Encontrei uma lente primeva Ou pelo menos a cripta a única onde a lente primeva poderia estar Lente primeva? Caçando algo gigantesco de novo, é? O quê? Não Você sabe que já encontrei meu tesouro Essa lente primeva é meu ingresso para algo maior Um poder que estou procurando De qualquer forma, as criptas estão escondidas nas terras de uma família nobre chamada Gram Já dei uma investigada por aí e tenho 100% de certeza que tem uma lente primeva lá Caramba, mano Você não quer dizer as criptas da Floresta ao Norte de Altisbais? Como você sabe disso? Por acaso, acabei de falar nossos planos para um caço-tesouro limbal? Eu estive lá Eu estive lá já, burra Ah, não Acontece que encontramos e recuperamos uma lente primeva na cripta a única Há mais de meio ano O quê? Nada disso Você precisa de uma rua especial para entrar Confie em mim Eu sei porque tive que vasculhar a terra para encontrá-la Na verdade, espera Agora que você mencionou Isso, me lembrei de algum lugar onde não conseguimos entrar É verdade É, bingo A única que pode entrar nas criptas de que estou falando sou eu Para sua sorte, estou montando uma equipe de expedição E você está nela Seremos você, eu, Garou e Isha Ah, que bom que você perguntou primeiro Vou na frente para ficar de tocaia Ninguém vai pegar o prêmio antes da gente Você vem depois, é? É Noa Certo, dá um jeito de trazer a Isha e o Garou com você As criptas ficam a norte de Altis Vais Espera Já falamos disso Enfim, te vejo lá Caramba, doido Devo ir lá? Devo ir lá agora? Fale o quanto quiser Mas ela provavelmente está tramando algo Vamos ver, devíamos dar uma conferida Se você for eu vou Não esqueça de nos levar junto, Noa Outra cripta rúnica Que emocionante Ahn Não sei se eu vou estar fazendo isso agora Não sei, galera Ahn Deixa eu ver aqui História Eu acho que o certo é ir para Noa Estrela Vamos fazer a história bonitinho Depois a gente vai para essa cripta rúnica Que a menina falou Talvez no próximo episódio eu inicie nessa cripta rúnica Eu não sou obrigado a terminar a história inteira de Noa Estrela agora Vamos lá A passagem secreta que a menina falou está por ali Passe a ponte e vá ao norte para o acesso oculto Beleza, vamos Faz tempo desde a cripta Conto contigo É, Garu Cangaru Canguru Garu Vamos lá Ah, comentem aí Quais personagens vocês gostam mais de usar Se vocês tem um personagem fixo na party Eu não costumo ter não Vamos lutar só para Inaugurar uns bonecos aqui Não vai dar nem para o cheiro Toma aí Caramba, morreu muito rápido Tudo nível baixo Vamos lá É aqui, né Era meio óbvio que isso aqui era uma passagem secreta No começo do jogo não tinha como entrar Ficava uma interrogação Esse é o lugar? Sim, a Eld Road é bem à frente Ela nos levará à minha aldeia E Arnan De lá até a Nora Estrela é um pulo A Eld Road? Isso, os guardiães juram proteger tudo debaixo dessas árvores Especialmente a cripta rúnica É guardiões, né? Pelo amor de Deus Dizem que a Eld Road faz parte das ruínas No entanto, agora nós a usamos para monitorar e proteger locais importantes por toda a floresta É um jeito prático de se locomover Ainda assim há muitos monstros em volta Fiquem alerta Ótimo Vamos correr e impedir qualquer coisa que o Império esteja tramando Concordo Já fizeram estrago o suficiente Ok, vamos dar Aquele save bonitinho aqui Vamos lá Vamos lá Quem sabe não tem algo interessante por aí Rapaz, deve ter um montão Ó, um baú Encharpe ante o quê? Antipetrificação Talvez eu utilize, né? Quem sabe Madeira, droga Nem pra vir madeira nível alto Nem pra vir umas madeiras nível alto Mística Uai, tem nada aqui não? Um lugar vazio Ó, essa árvore tapando a visão Caramba, lá que excelente A árvore tapou a visão, cara Que árvore filha da vuta Silêncio É mesmo um dragão? Dragão? Um dragão? Então eles existem mesmo? Chega de conversa e vamos ter atenção Tem um dragão aqui Tem dragões aqui? Ah lá, três poelhão Vamos lá Vamos pegar o baú Deixa eu ver Ataca o baú Ataca o baú Vou colocar todo mundo pra atacar o baú Porque eu simplesmente não sei se eu vou conseguir Atacar o baú Ou se alguém vai morrer antes Caramba Boa, boa noa Abril Salada de chopins Ah lá, o maluco errou a rosa O cara errou a rosa que ele jogou Desgraçado Onda de explosão ardente Vai dar um dano bom Golpe mágico Vamos lá Onda de recuperação Vamos usar a gota Deixa eu ver Não tem nenhum ataque Vamos usar a gota curativa nela O cara... Ah, reduziu o dano que a gente dá de... Reduziu o dano que a gente dá de magia, né? Lente rúdica Esse cara não tem nenhuma lente É verdade Ele é nível baixo, né? Ah, deixa eu ver aqui Combo velhos amigos Parece que esse combo bugou Ah, eu simplesmente não consigo fazer ele ativar Eu simplesmente não consigo fazer a personagem e ele usar o combo Eu acredito que seja um bug Ah, eu acredito que ela... Ela e ele só consigam usar o combo quando tiver 3 pontos Mas tá falando que é 1 Visualmente bugado Beleza, matou 2 Vai lá, velha Fica bonita Toma, chute Correu 1 Ah, vai matar Caramba, Tom Olha isso, cara Caramba, velho Matou a menina ali O cara pegou 32 ali Deve liberar magia agora Caramba, doido Deu uma porrada só na personagem aqui Matou Que ignorância, velho Eu catei uma receita aqui Aquele grupo era forte, vai Risoto de dragão Que isso, dragão, velho Risoto Risoto de dragão Caramba, doido Ah, vamos salvar aqui de novo Não precisa, né? Vambora Parece que tem umas paradas que não estão trigando O personagem que bufa a gente não tá aparecendo Acho que eu vou tirar esses bonecos tudo Não tá aparecendo Eita, dragão Nada bom Ele nos viu Ele quem? O que era aquilo? Um dragão jovem Estamos atravessando seu território Jovem Mas era gigante Bom, sabe Dragão Se mexe com ele Será a última coisa que fará Ah, que bom que você disse isso Porque aí vem ele Maluco, um dragão Porradaria vai cantar Caramba, doido Dragão ancião Ah, a chinela vai cantar Vamos tentar quebrar o escudo dele Encantamento do vento Ou proteção espiritual Resistência de todos ali Ah, vamos bufar todo mundo Ah Valor de armadura dos aliados Pronto Esquiva com gay aqui Com o personagem que é claramente gay aqui Ah, deixa eu ver Gota de magia Não precisa, né? Vamos usar aqui uma porrada normal Vamos lá Transformação Vou tentar quebrar a armadura do dragão Dá pra quebrar Nossa Ele se buffou Fogo de Svarog Ok Tá todo mundo buffado Tá todo mundo com resistência Ninguém morre Eu acho que ninguém morre pra esse ataque não Pronto Agora que todo mundo tem os dois buffs Dá pra resistir aos ataques aqui Ah Vamos lá Noa de novo Ah Tenta esmagar aqui Ah Menina Ah Vamos usar onda de recuperação aqui em área Vamos bater com o canguru O maluco aqui da porrada Vamos bater aqui com o golpe Último recurso não dá pra usar Vamos lá Toma Toma Eu tô dando um DPS mais ou menos O dragão vai bater três vezes É impressão minha Nossa Beleza Bateu lá do meio Me parece que tá todo mundo forte Nossa Só vai bater nela Ainda bem que eu Buffei a armadura pra todo mundo Tô voada Ah lá O dragão Tá dando muito pouco dano Se não fosse os buffs O dragão ia tá arregaçando a gente Matamos ele? Não Não matamos ele não E se a gente tivesse matado o dragão Cara Vamos lá Golpe mágico Bate Bate também aqui Bate aqui também Eu vou esperar encher pra usar a habilidade dela Da nossa velha Você vai morrer dragão Caramba Deu pouco dano especial hein Valeu a pena não Ele só vai bater na Marisa só Ah bateu no Noah Pensei que ele tinha cismado com ela Pensei que ele era misógino O maluco das rosas é muito ruimzinho galera Não sei se é porque ele tá sem skill nenhuma né Muito provavelmente Mas ele não dá dano nenhum Deixa eu ver Outra curativa em mim Deixa eu ver Continua batendo no dragão Continua batendo Bate aqui Bate ali com a velha Quebra armadura Boa Próximo turno ele vai apanhar Nossa senhora Para de bater na personagem cara Toda hora bate nela Provoada de novo Beleza Se cura Marisa Toma a rosa Ah morreu? Ou ele ficou bufado Fugiu Caramba derrotamos ele Ah não Caramba Vem pro chão Beleza dragão ancião Vamos lá Corte oscilante Encantamento Espiritual Vamos bufar todo mundo Vamos bufar todo mundo Com encantamento espiritual Do band Esse aqui Olha uma coisa Que tá acontecendo A personagem Lian A personagem Lan Ela é bugada Ela não tá ganhando As habilidades Que estranho né Ela não tá ganhando Ponto SP Nossa senhora Cara Matou a mulher Ataque poder O bicho se bufou Meu amigo Errou 500 Beleza Matou o canguru Olha isso Cara Olha que nojeira Que é esse chefão Aqui Ah lá Ainda atriguei A última fase dele Com dois personagens mortos Ah meu Deus do céu Vamos lá Renascer aqui Renascer aqui Não tem Ah velhos amigos Tem como usar o combo Ah os dois tem que tá na frente Que ignorância velho Burrice a minha Pra usar o combo Os dois tinham que tá na frente Beleza Bateu nos dois Ataque poderoso Só bufou Beleza Não vai atacar não Eu não tinha ideia Que pra fazer isso Os dois tinham que tá na frente Cara Então era esse o problema Do ataque dos dois Não era bug Vamos lá Onda de calor E vamos ao ataque Mais forte que a gente tem aqui Acho que eu vou curar Todo mundo na moral Caso o boss não morra Pro ataque Eu acho que é melhor curar Vamos lá velho Falso impulso E a velha Com o Gifu Porrada Pronto Acho que agora morreu Morreu Caramba Foi até que fácil Esse dragão Ele é muito forte Mas foi rápido A velha ficou velha de novo Runa do fogaréu Dragão distante Essa runa do fogaréu Vai ser interessante Caramba Conseguimos derrotar o bicho Chegou uma hora Que parecia que ia morrer Todo mundo ali Mas conseguimos Vamos lá Cura Pronto Curei todo mundo aqui Gota de magia Pra você Pra você Pra você Canguru Pra você Usar as habilidades Idosa Pra você Idosa Pronto Vamos lá Achei que eu tava acabado Olha lá o canguru Se o dragão fosse adulto Seríamos história Tenho certeza Se o dragão fosse adulto Já era essa luta aqui Se esse bicho Era o dragão jovem O dragão adulto Deve ser bem poderoso Madeira Droga Madeira normal Pra cá pro fundo Tem mais madeira Provavelmente E algum baú É baú Capacete com sangue Caramba Caramba Capacete com sangue Tá bom Vou equipar no Noah Deixa eu ver O outro capacete Que ficou aqui Guardado Guarda do cavaleiro Vou equipar na velha Na idosa Idosa é covarde A gente tem que equipar Os itens bons Pro idoso conseguir lutar Porque idoso é covarde Madeira mais 30 Caramba Queria madeira Mágica Caramba Tartaruga tirando Basilisco adulto Meu irmão Vamos lutar no automático Vamos ver como é que eles lutam Pelo menos eles focam em um inimigo só Isso é interessante O combate automático Nossa senhora Mano Basilisco petrificou dois E matou um Entre a sonhinha Vamos ver como é que eles lutam Agora que Teve que reviver Meu Deus Basilisco Meu Deus Olha isso Cara Olha isso Galera Pera aí Você tá maluco Doido Olha lá Agora o idiotinha Buffou a gente Agora o idiotinha Consertou a runa da gente Algum bug Mano Cara O que aconteceu aqui Velho Você tá maluco Você tá doido Cara Vamos dar proteção espiritual Pra todo mundo Agitador da terra Em geral Esses caras são fortes Então é melhor a gente atacar Os inimigos mais ignorantes Primeiro Aqui não vai ter como usar O especial dos dois velhos Droga Vamos usar o QI Aqui com a velha QI não QI Eu só preciso que o grupo Não seja petrificado Ah boa Matamos o Basilisco O Basilisco era fraco O problema era petrificação Vai lá velha Caramba A tartaruga nem apanha A tartaruga nem apanha Para as rosinhas do cara Nível 20 e pouco Vamos bater Aê Boa Broche defensivo Broche defensivo É um item bom Vamos dar uma olhada Deixa eu ver as magias Desse cara aqui Porque não é possível Por que esse cara Não tem nenhuma magia Cara Na moral Pera aí Ah lá Não tem nenhuma magia Esse merda Cara Não tem nenhuma habilidade Nenhuma magia Interessante Interessante como esse jogo É mal Broche defensivo Ainda dá escudo Para o cara Olha Vou colocar na personagem Da frente aqui A runa de fogo A laca excelente A runa de fogo Ela ajuda a gente Depois eu tenho que pegar Depois eu vou dar uma olhada Uai Não tem nada aqui Um caminho vazio Não tem nada aqui Nada para ser visto aqui Nada para fazer Vamos ver O que tem aqui Desse lado Nada aqui Tudo fechado Livro desbotado Capítulo 15 Caramba Mano Ok Nossa senhora Olha esse grupo De inimigos Deixa eu ver Tartaruga tirana Cara Todo mundo aqui Tem que morrer Mas eu acho que a tartaruga Tem que morrer primeiro Deixa eu ver Onda de recuperação Não Espera aí Ela vai Se eu usar onda de recuperação Aqui Vai soltar antes Do Do bicho Vamos usar o agitador De terra aqui Vamos atacar o baú Com esse cara aqui Caramba Doido Vamos lá velha Tem que matar Essa tartaruga Cara A tartaruga É quem dá dano Em área Ela não morreu Morreu Não não morreu Ela não morreu Mas ficou zonza Acho que ela vai morrer agora Não morreu Cara Olha isso Morreu Cara Como é que pode Como é que pode Esses inimigos Terem um DPS Tão insano Assim Eu abri o baú Consegui uma runa Ainda Vamos restar a menina Vamos bater no coelho No coelho da morte Aqui Combo velhos amigos Vamos lá Caramba Deu bastante dano Caralho Matou os dois bichos Se como Caramba Ele matou Olha isso Velho Revivir o bicho Ele matou a menina Cara Vamos lá Porra De bicho Desgraçado Cara Bate canguru Vamos lá Vamos reviver Porque a menina Não pode perder XP Pronto Tá viva Caramba Cara Runa De perfuração De armadura Ganhei uma outra Runa roubada Também Que eu peguei Ali Deixa eu ver O que eu peguei Malu Runa do vagalume Fica mais vulnerável Os inimigos Como assim Eu atraio os inimigos Provavelmente eu atraio os inimigos Eu viro uma runa que eu agro os inimigos Perfeito Faz sentido Uma espécie de runa pra tank É o que faz sentido Uma espécie de runa Que o tank Usa pra agrar os outros Não pode estar tão longe Ainda Será? Chegaremos em Yarnan Logo Vamos? Me diga Conseguiu Se encontrar com a Lini Não Como sempre Não se sabe onde ela está Ela não foi para sua casa? Bem Bom Estive em todos os lugares Desde então Compreendo Tomara que ela evite confusão Pelo que eu tô vendo A irmã do Do Noah É meio doidinha Ela não Não tá em lugar nenhum Ela vive sumindo Então essa é sua aldeia? Olha lá os amiguinhos dela Identidade confirmada Marisa Ei garoto Uau Que bom ver vocês Tem algo errado? Ah sim Os fantasmas voltaram E dessa vez Estão tentando entrar na aldeia Estão procurando Yarnan? Bubim Essa é a outra ameaça Que você tinha falado? Pode ser Difícil imaginar Essas criaturas Trabalhando com o império Mas Sincronicidade é bem suspeita E onde eles estão agora? Sumo da aldeia Ok Tem o que correr na frente Eu também Marisa Sei que acabou de voltar Mas você seria útil lá Não deixarei que aquelas aparições destruam minha casa Vamos então Noah Tô com vocês Aparição? Não faço ideia Avistamentos próximos aumentaram recentemente Ah Lab O que? Ah Lab Marisa Noah Estamos indo Eu quero ver o que tem aqui primeiro Cara Não quero ficar Eu não quero ir lá logo agora Ah O jogo me manda Droga O jogo me obriga Mano Ah Dá pra pescar aqui Olha só Eu vou pescar agora Não 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 Preciso de urgência galera Não dá pra pescar agora não Vocês viram que minha vara de pescar mudou né Eu peguei nível 3 lá Uma parada lá Caramba Zumbis Alguém pode me Ah mano É uma referência Esse negão de óculos parece o meio de caçador de vampiro E os inimigos parecem zumbis Alguém pode me dizer como eles chegaram tão longe? O que os nossos batedores estão fazendo? Só um tolo ficaria no meu caminho O que explica por que você está aqui Mas vocês humanos são sempre irritantes Falou bonito para o xilofone ambulante Me surpreende que consiga falar Você está na presença do maravilhoso Marcos Rei dos fantasmas Crostem-se perante a mim e farei de vocês meus eternos escravos É uma grande honra Hã? Nos prostar? Por que faríamos isso? Após 300 anos de vida? Ou seria de morte? Não importa Não é surpresa para Marcos que vocês humanos Sejam incapazes de compreender a minha sabedoria Então deixe-me desenhar para vocês entenderem Rendam-se a mim Desistam Choquem e esperneiem Do contrário Meu exército fantasma Descerá como um enxame de moscas Num cadáver fresco Entreguem sua vida a mim Ô louco Quer saber? Acho que não gosto do jeito que ele está falando Esses são os invasores Vocês estão na presença de Marcos Rei dos fantasmas Ele vai falar tudo de novo Nós o quê? Errado, cabeça oca Você é que está na minha presença Você está diante de Noa Rei da aliança Oh, bem? Isso é realmente impressionante Hã? Noa? Que seja rei da aliança Se você juntar sua força à minha Eu o recompensarei com o presente da vida eterna Você acha mesmo que nós vamos os render, né? Estão chamando-os a meu serviço Vocês devem obedecer Que azar, amigão Esse é o único lugar que eu chamo de casa O único no mundo em que me encaixo E não tem possibilidade de eu entregá-lo a gente como você Hum, parece que não entendem a misericórdia que estou oferecendo a vocês Talvez uma demonstração do meu poder ajude Uma pequena amostra deve ser suficiente para fazer vocês ouvirem a razão Alá, doido Gente, o que ele está fazendo? Ei, pare com isso Maluco Pare Ferrou Ferrou The Walking Dead Alá, agora o boneco está bufando a gente Estava bugado, cara Que esquisito, cara Não estava normal antes Vamos lá Cadáveres Onda de recuperação Cura todo mundo Agitador da terra Esses cadáveres aqui Vamos usar isso aqui Vamos bater normal Transformação Chegou a hora, baby Quem aí se lembra de Beautiful Joy Fomenta Maluco Bateu na Marisa Eu mesmo, velho Ainda bem que eu curei os personagens, né Bateu no Noah Falta mais dois Faltam mais dois ainda Olha isso, cara Que coisa chata Mano Por que que eles só tem Matou a Marisa? Ah, jogo Por que que vocês mataram a Marisa? Ah, Noah Renasce a menina Noah Vamos lá Maluco das Rosas Eu me arrependo de ter colocado esse Maluco das Rosas Ele é muito ruim Caramba, olha o dono dos dois O cara das Rosas pode ser ruim Mas os velhos são muito bons, mano Os velhos são fortes Eles batem forte Tome Vamos lá Corte Onda de recuperação de novo Pra curar Deixa eu ver Falso impulso Deixa eu ver Só bate normal e reza pra não morrer Esse aí morreu da frente Não morreu ainda Agora morreu da frente Pronto, toca todo mundo com a Marisa Caramba, canguru Ah, mano Vai matar a Marisa, cara Ah, o bicho atacou duas vezes O bicho é muito ignorante no dano, cara Toma, Rosa Seja Seja afetado pelo amor Eu vou curar Eu vou atacar Chega Mata a Marisa De mulher pra mulher Marisa Toma 200 Ia, 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 ia Dando um dano absurdo no bicho Boa, canguru Não mata a Marisa não, cara Boa, bate no lua Perfeito Taca amor nele Amor Piadagem Derrotando o bicho Esses caras são durões Eita sujeitinho difícil de bater Que tristeza Vocês não reconhecem o ato de pura misericórdia Por que insistem em me desafiar? Vocês ainda tem tempo, mas pouco Recobrem o juízo e reconsiderem minha oferta Reconsiderem Pode nos ameaçar o quanto quiser Mas eu nunca deixarei você tomar meu lar de mim Nós os veremos de novo Caramba, ele rindo Ah lá, o esqueletinho Ok, eu realmente não gostei desse cara Eles nunca ousaram chegar tão perto antes Caralho, doido Um necromante Certo, o que foi que aconteceu? Parece que ele tá exigindo nossa rendição Era essa a outra ameaça? Misteriosa de que falaram? Temos recebido relatos de bandos de fantasmas Então, sim Provavelmente era Só não sei por que ele entraria aqui com tão pouca gente Excesso de confiança, talvez Ah, sim Com certeza é isso Nada mais sinistro adiante Bem, nossa missão está clara Ótima luta, Marisa E você? Então você é o Noah, né? Rei da aliança, era isso? Ah, é A respeito disso Você tem mesmo uma aparência régea Olha como eu gosto de gente que sabe falar É, mano Só fique sabendo que ela é como uma irmã caçuba pra mim Comandante ou não Olhe os modos perto dela Senão se verá comigo Estamos claros, majestade Wave, cale-se Enfim, prosseguindo Meu nome é Wave Eu lidero a equipe de resposta dos Guardiães Guardiões, cara Quem traduzir Guardiães é burro Temos que reportar isso ao Guardião-Chefe Na outra frase tem Guardiães, cara Meu Deus do céu Mas certamente ele também vai querer ouvir o Noah Então, que tal vocês virem juntos? Prazer em te ver de novo, Noah Eu vou na frente Volte para me contar o que aconteceu Quando sua tarefa for concluída, Marisa Ah, foi mal todo esse comportamento de irmão protetor do Wayne Wave Ele é seu irmão mesmo? O Wayne, não Ele não é tão mais velho que nós Então, capitão ou não Nós sentimos que somos uma família Vamos até o Guardiã-Chefe Mas poderíamos fazer uma boquinha antes Alá A casa do líder é na praça, terceiro andar Eu vou visitar os outros andares primeiro Vou dar uma olhada aqui Provavelmente aqui não dá pra passar, né? Ordenou pra fechar a saída Porque tem muito fantasma, blá, blá, blá Vamos pescar aqui A vara tá bem melhor agora Vamos ver a velocidade que a gente pesca Tem dois peixões grandão, não tem? Acho que só tem dois pe... Ah, tem um pequenininho ali Vai lá, pequeno Peixe frutado? Ah, esse peixe eu já tinha Vamos ver se vai vir um peixe melhor Vamos ver Eu quero um peixe grande Que é um pequeno ali Esse é novo Peixe, gato, lanterna Maluco Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Caramba, velho Que que é isso? Piraram o cu jacaré Maluco Você tá doido? Vai Aê Esse é... Ah, esse é o mesmo que o outro Peixe, gato, lanterna Vamos ver se o outro é um piraram o cu jacaré Cara, grandão, velho Peixe, velho Ó jacarezão, bicho Tem um pequenininho ainda e um grande Vamos ver Esse com certeza é o mesmo, né? Ah não, esse é novo Cabeça de cobra chata Ainda bem que eu continuei pescando Estamos quase no último aqui Vamos lá, peixão Vem Vem, peixe Como é que se chama peixe? Só jogando isca, né? Não tem como chamar o peixe com a boca Fazer um assovinho O peixe não escuta Ele tá embaixo d'água? Como é que ele vai te ouvir? Nossa senhora Salmão, foice da morte Caramba, doido O peixe tem uma foice na cabeça, cara Vou embora Eu vou embora daqui Antes que eu morra pescando Eu pesquei o piraram o cu jacaré E o salmão, foice da morte Caraca, meu Oh, o canguru tem um filho Ah lá, filhinha dele Papai, papai Sim, querida Só queria ver se você ainda estava aqui Fiquei com tanta saudade Bem Estou E eu também senti muita saudade Saudade sua Ah lá Ele tem uma filhinha, mano E aí, menininha Oi, amigos Obrigada por sempre ajudarem meu pai Ah, quem? O que você faz aqui? Não ouviu nada disso, hein? Não que tivesse algo pra ouvir Aham Então, garoto Aja assim com a lab, é? Ah lá O cara é machão Perto dos amigos E... E bonzinho com a filhinha dele Tá certo Tem que agradar as criancinhas É, vamos vir aqui O que tem aqui pra comprar? Encantamento Olha só Encantamento de trevas Encantamento de luz O resto eu tenho Runa de alto poder Runa da alta velocidade Sorte Grande sorte Bruta defesa Defesa mágica HP resistência Resistência Olha Petrificação Sono Acho que tá tudo bem Vamos vir aqui mudar a runa? Ah, deixa eu ver Runa do alto poder Eu vou tirar essa Hum, só pode ser runa disso aqui, é? Runa de sumo poder Cara Eu queria botar Runa de fogarel no Noah Sinceramente Mas ele não é mago Eu vou colocar mesmo assim Não, não dá pra colocar essas runas nele Por um motivo muito simples O Noah não é mago Então ele não pode ter runa de fogarel Tem que ser um mago Não pode ser qualquer personagem não Essa daqui poderia ter Ela tem 159 de magia Mas ela não vai conseguir usar os encantamentos As habilidades dela de nível alto Runa vagalume Fica mais vulnerável Atrai os inimigos É... Tem como colocar vagalume nele? Não tem como colocar vagalume nesse cara aqui Infelizmente E olha que ele é forte Ele consegue ter umas runas boas Mas vagalume ele não consegue ter Ah, consegue ter sim Interessante A runa da pedra não é interessante pra ele Vamos colocar vagalume Pronto Vagalume vai ser bem melhor pra ele E acho que eu vou estar trocando Os outros personagens Esse cara aqui da runa é um inútil Ele não faz nada Ah, ele pode usar magia Mas ele é fraco Nossa, as magias dele são fraquíssimas Velho Encantamento de trevas Vamos botar aqui Cara, ele é muito fraco Esse personagem aqui Ele é ruimzão Não vale nem a pena O pai desse personagem aqui, galera Vamos comprar uns itens de cura aqui Olha só Vou comprar Roteiro Uma loja Espera, isso aqui eu vou equipar em quem? Vou equipar na menina aqui Olha lá Roteiro músico das florestas Músicos da floresta É uma peça Perfeito Então Durante os A minha viagem pelos lugares Eu vou encontrar peças Pra poder comprar Roupa branca Eu já tenho itens bons aqui Mas acho que eu não vou estar equipando nada agora Porque eu simplesmente Não vou ter como comprar Os meus itens já são bons Então eu não vou comprar nada não Ainda bem que eu vim na loja Lojinha nova Itens bons Itens novos Vamos falar com o Blade Com o caçador de vampiro aqui Antes da gente ir embora Tem uma casa pra gente checar Que é a casa da personagem Olha Olha quem tá aqui Pera Sente alguma coisa debaixo das árvores Oh Esse personagem não é o Dijkstra? Ou não? Ah não, é outro Goldsmith Assim a carne e os tendões eram o punho da espada Já a lâmina era a mente afiada de tendões formada Ah, as palavras parecem verdadeiras É um belo poema Ah, o garoto fala a minha língua afinal Vamos usar bem Sou Goldsmith Um humilde servino Que deseja aperfeiçoar o corpo enquanto acalma a mente Sou Noa Não pude deixar de notar que Você viaja com bastante coisa, hein Ah sim, é necessário Porque tenho que estar pronto para montar Acampamento em qualquer lugar Seja num pico ou num vale Esse corpo é meu único transporte Não é de admirar que você seja tão forte quanto uma montanha Ah, é mesmo? Devo retribuir elogio tão gentil como uma rima alegre A cana que não racha Sorte que não se afasta Esse é o meu lema, se quer saber Toda jornada tem dificuldades Mas mantenha-se forte e a recompensa virar Dessa vez minha recompensa é uma iguaria local O que? Comida? Mas chega de falar de mim O que ele traz aqui? Procuro aliados fortes Será que ele se junta a nós? Entendi, isso explica o mau humor que paira sobre o mundo Sim, e tenho viajado por todo mundo procurando por pessoas para me ajudar a detê-lo Posso contar com você, Goldsmith? Não vejo motivos para recusar Excelente, então vamos Mas não vejo motivos para aceitar Por que não decidimos isso com um teste de resistência? Se você demonstrar força suficiente, irei com você Como assim, velho? Força é tão importante assim? Ah, sim A carne e os tendões eram o punho da espada Já a lâmina era a mente afiada de tendões formada Força gera caráter, garoto Traga-me um companheiro cuja força seja superior à minha Saiba que um corpo forte não se constrói de um dia para o outro Mas leve o tempo que precisar Creio que ficarei aqui por um bom tempo Uai, o companheiro talvez Oh, espera, deixe-me olhar mais perto Impressionante, não é? Você conseguiu, Noah Você mostrou uma determinação incrível Como assim? Então se juntará a nós? O sangue servindo com a dedicação despertou E o novo parceiro bravo Noah ganhou Uai? Viajarei com você, garoto Caramba, você é monstrão, hein? Fui servindo-se orgulho de seus tendões flexíveis Minha força é sua Eu acho que ele só se juntou a gente por causa do nível Ou porque o canguru estava com a gente Ou é por causa do nível Ou é por causa do canguru O canguru com a gente fez ele vir para o grupo Porque ele era forte Talvez seja isso Não tem mais nada aqui Eu preciso olhar agora Ver se não tem personagem faltando para recrutar A velha deu comida para a gente Ah lá, ganhou uma receita nova Ah, enche a barriga Tentei tornar fácil de comer enquanto murcha durante a guerra Vou mostrar como faz Passe para frente Receita de Sassadango Ok Vamos ir lá na casa Caramba, mano, não sabia que ia encontrar um chifrudinho aqui Tem outro chifrudinho para a gente recrutar Que é aquele lá da Da quest da menina que estava farmando runa Queen Olha a casa da... Acho que não tem nada aqui não Mas vamos subir Opa Pato de borracha Caramba, tem um pato de borracha Pato de borracha para a gente usar na nossa fonte termal lá, né Acho que cada item da fonte termal é um buff diferente Muito provavelmente A capivarinha era um buff O pato de borracha é outro buff E por aí vai O dragão deve ser outro também Vamos lá, vamos ver se tem alguém para conversar aqui Vamos ver os dois lados primeiro Ah, um gatinho Miau Tem tanto gato espalhado pelo mundo, cara É engraçado Oh, esse jogo está me dando uma vontade de jogar muito Suicoden Quando lançar o remaster do Suicoden Eu vou jogar Eu... Eu estou com muita vontade de jogar jogos do gênero Então quando lançar o remaster de Suicoden Eu vou trazer Do 1 e do 2 Eu não cheguei a jogar Suicoden na época Se eu não me engano Tem muitos jogos de Playstation 1 RPGs clássicos Que eu não tive a oportunidade de jogar Porque eu era muito novo Mas eu definitivamente conheci eles mais tarde Legiaia Legia eu conheci mais tarde Legend of Dragoon eu conheci mais tarde Apesar de nunca ter zerado Vagrant Stories, se eu não me engano Eu consegui esse jogo Mas eu nunca aprendi a jogar ele na época Eu me lembro que eu já até tinha Play 2 Quando eu peguei esse RPG emprestado Eu nem sabia muito bem Inglês na época Mas eu já jogava Final Fantasy 10 e 12 Tá ligado Beleza Vamos lá Falar com o Guardião O que vocês nunca podem deixar de fazer É jogar as coisas Mesmo lutando na língua de vocês Olá comandante Noah da Aliança Wave explicou a situação Noah se envolveu em problemas Quando chegou Mas provou ser um guerreiro capaz Dizem que você viu sinais de movimentação do Império Sim, para explicar nós, Guardiões Temos o dever de proteger uma área da Mata Grande e da Cripta Húnica E parte delas se sobrepõe ao território de Nosfária Que a Liga entregou recentemente ao Império Foi assim que uma patrulha nossa viu o Exército Imperial reunindo as tropas lá Isso foi antes dos fantasmas surgirem aqui Os elfos também mandaram um aviso Viram um grupo fora da área de operação deles procurando Bem, ainda não sabemos o que Ah, deixe que Lakian leve essa informação para Liu Em vez de mim Ele não confia nada em mim Ela foi até você Você que escolheu não ler Essa série de eventos suspeitos é a razão de termos enviado Marisa e Garou Se o Império fizer um ataque completo Onde nós entramos? Vamos para a capital nor-estrelana de Atramalte E tentar uma audiência com o rei Salas Belran Saia pelo portão oeste e viaje para o sudoeste Já informei a eles que estamos mandando emissários Noa da Aliança Marisa dos Guardiões e Al e dos Elfos Ah lá, legal Pesquisador científico Uau, 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 Wave Você está se esforçando de verdade Ei, quando chega a hora Wave chega socando na cabeça É por isso que você me ama Ah, eu gostaria que Liu fosse também Considere-se acompanhante da Marisa Alá, tem certeza que sou adequada para a função? Não seria nada mal para você ver mais do mundo Ah, e quem sabe você ainda tem uma lembrando ou mais Muito obrigada, Wave Será uma honra acompanhar você, Marisa Neil, garota misteriosa Deixe de formalidades, nós somos amigas, não lembra? Sim, claro Minhas sinceras e humildes des... Você não vai, Wave Não, a Marisa é jovem, mas é uma guerreira guardiã Eles respeitarão isso Além disso, tem um exército fantasma para cuidar Sem falar do bando de imperiais praticando praticamente no meu quintal É uma lista e tanto Acho que vou ficar para trás e dar uma mão Ah, o canguru vai sair Eu queria desequipar o canguru de itens Agora já era Ah, deixa eu ver... Esse cara é horrível, eu tenho que tirar ele Ah, acho que eu não sou obrigado a equipar todas as runas em todo mundo, né? Sai Ah, eu vou deixar os dois velhos com o Gifu Ah, eu vou deixar os dois velhos com o Gifu Ah, fica aqui na frente Acho que um dos dois estando na frente está bom para usar o especial, né? Vamos lá Aue e Niu Pronto, estou com o Elfo e a Robô São Robôs, né? Eles já tem até a runa, cara Eles nem precisam de ajuda Ah, o maluco ali está com os itens ruins Espero que sua jornada até a Nora Estrela seja frutífera Obrigado, guardião, chefe Vamos, Noah Olá Vá para a capital, blá, blá, blá Eu preciso dormir Noah, chega em Nora Estrela na El Road Oeste Ok Caralho, três mil para dormir, cara É muito caro É muito caro Vamos lá Vamos formar grupo Vamos tirar o maluco aqui que eu coloquei E dizer que pau Vamos dizer que pau os itens dele, né? Ele está com os itens que ele não era para ter Vamos lá Depois eu vou dar uma chance para esse personagem em off Eu vou upar ele em off Aí eu vou dar uma segunda chance para ele Formar grupo Cadê a velha? Eu vou continuar com a velha no grupo E ela é a amiguinha do velho Quando eles pegarem 42, eu tiro eles Eu troco os dois personagens Vamos dar aquele save maroto aqui Vamos lá O que tem para cá? Para cá tem alguma coisa, vamos olhar aqui Mais uma estátua de algum desenvolvedor O pródigo Renz Quem é esse cara, hein? É algum dev do jogo Com certeza Uai Que bom que viajaremos juntos de novo, Noah Meu nome é Neil Muito prazer em te conhecer Você é guardiã também, Neil? Você certamente é diferente Descobri Neil numa cripta rúnica Não fazia ideia de quem ela era ou de onde ela vinha Nem ela sabia Alguns idiotas acham que ela é um golem rúnico Mas ela certamente não age como um Infelizmente meus bancos de memórias são vazios Só me lembro de abrir os olhos e ver Marisa Neil e eu temos isso em comum Nenhuma ligação com o passado Eu nem me lembro de como eram meus pais Deve ser difícil pra você Os guardiões têm sido muito gentis em me acolher Isso é outra coisa que temos em comum, não Marisa? É sim, acho que sim Não há dúvida de que Yarnan seja meu lar agora E o povo lá é a minha família E isso inclui você, Neil É pra mim um privilégio, Marisa Não faça isso Fazer o que, Marisa? Não haja como se eu estivesse te dando Te fazendo um favor É assim que são os amigos Entendido Vou tentar ajustar meu comportamento Nossa, eu invejo vocês duas Quisera eu que meu irmão Lachian fosse tão afetuoso assim Wave sempre diz que esse jeito Esse jeito Llewyn complica o relacionamento Muito embora ele nunca tenha explicado o que seria o jeito Llewyn Você poderia explicar? O que? Não, digo Não, não tem nada Não tem nada pra Não se segure por nossa causa, Aoi Sim, eu também queria saber Ok, então Lachian está interessado em Llewyn Mas Llewyn tem uma queda por Lá, 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 lá Ele não sabe de nada Agora vamos fingir que o último minuto nunca existiu Desculpe, Llewyn Sim, podemos ir agora Falou merda lá Sabotou o relacionamento da irmã Humanos são criaturas intrigantes Eles estavam conversando na sacada ali em cima Eu queria saber o que tem Eu vou lá de novo Porque o diálogo terminou e a gente está aqui embaixo Eu vou entrar lá de novo pra ver o diálogo que a gente não viu O diálogo transportou a gente pra fora Sem a gente ver o que está acontecendo Vamos ver aqui Vamos lá Ah, não tem nada aqui Não tem nada Nem um animalzinho aqui Eu estou gostando da cidade dos guardiões E da treta dos guardiões Com esse rei esqueleto Necromante Eu achei muito massa o exército dele Achei muito massa a dublagem dele em japonês também Está muito boa Tudo no jogo está bom em japonês Menos a localização da legenda que está zoada Em alguns aspectos Não todos os aspectos, é claro, né? Mas não se pode ter tudo na vida, né? Você pode ter tudo na vida Tem que sofrer um pouquinho, né? Marisa, vamos lá Marisa, vamos lá Ok, está todo mundo Vamos Você parece ansioso pra partir, Aoi Acho que ele só quer sair antes que você desenterre aquela coisa de antes Enfim, se formos para o sudoeste daqui Vamos ver a capital de Norte Estrela A Trabalt bem rápido Certo, vamos Ok Ah, sobre questões de itens Deixa eu ver aqui os anéis Vamos ver aqui os itens que os personagens estão equipados Ah, eles não tem anel, né? Vamos ver aqui Ah, item da... Ganho de experiência Eles já estão bem... Já são bem fortes, né? Ah, velocidade e resistência à terra Olha Ele já é bem rápido Vamos colocar mais velocidade nele Essa daqui eu nem sei o que faz Vou colocar mana nela Ou dano mágico Perfeito Olha lá, atravessamos um lugar aqui Caramba, a Norte Estrela é logo ali na frente, cara Cidadezinha O jogo nem dá trela pra gente explorar mais um pouco, né? E tem uns lugares Pra gente olhar aqui Deixa eu ver onde a gente está no mundo, né? Ah lá, a gente está do outro lado aqui Interessante, cara Ah, e a Nã é aqui A capital Dos bichos ali Dos bichos foi ótimo A capital dos personagens ali E tem uma floresta congelada ali Vamos entrar nessa cidade aqui Mais uma cidade enorme Olha só Atrabalt Aqui é a Atrabalt? Com certeza Tem tanta gente aqui Espero que não me olhem feio Qualquer um que olhe feio pra você vai levar um belo chute na costela Fico tão feliz que você cuide tanto de mim, Marisa Mas não precisa chutar costela de ninguém por mim Ah, lá vem Essas garotas já são praticamente inseparáveis O que me diz, Noah? Quer ser meu companheiro? Ahn... Olha? Tá bom Você e eu, Aoi Amigos pra sempre É disso que eu tô falando Os bardos futuros cantarão a epopeia sobre as aventuras de Aoi e o Elfo e o bravo comandante Noah Teto interromper o romance de vocês, mas temos que aguardar Temos que andar Estamos indo para o castelo do rei de Nora Estrela Salas Barante, acredito Ok O castelo fica em frente A cidade é bem grandinha, cara Olha isso Essa zona deve ser nível 40, né? A outra do deserto era nível 30 e pouco Bom, galera Eu vou salvar aqui Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio de A Yulden Chronicle 100 Heroes Quantos personagens a gente conseguiu nesse episódio? Ahn... Deixa eu ver Ahn... Tirando os personagens que estão com a gente na história A gente conseguiu provavelmente O cara fortão Mas acho que ele não entra no grupo de... Ele é apoio, né? Ele é apoio Muita capacidade máxima de bolsa Uai Uai O mesmo buff do outro? Tá bom Ahn... É, o mesmo buff do outro É um buff meio merda, né? Ahn... Eu vou colocar o Alma de Ferreiro aqui De novo No próximo episódio a gente volta com mais A Yulden Chronicle 100 Heroes Eu provavelmente vou estar fazendo o seguinte, galera Eu vou estar pegando esses personagens Vou estar dando uma pequena grindada Pra gente matar a reina no próximo episódio E fazer aquela... Aquele lugar rúnico Onde eu tenho que... Ah, não vou poder Porque eu preciso do canguru e da isha E o canguru tá indisponível Bom, no próximo episódio a gente faz umas side missions E dá continuidade aqui na história, beleza? Obrigado por terem assistido Fui! Bom, no próximo episódio a gente... Obrigado.